Delegacia Regional de Polícia ocorrência sendo registrada neste momento dessa vindo da Rua do Cajueiro. A Joyce estava no parquinho junto com o seu marido e os seus filhos. Quando chegar em casa por volta das 11 horas da noite, um ladrão estava dentro da sua casa. Teria aí roubado vários pertences, né? Já tinha preparado para levar, mas antes dele sair da residência, ele foi preparar um lanche, né? Comeu um bolo, uma Coca-Cola e foi justamente no período que ela chegou em casa com o marido e os moradores, os vizinhos acabaram vendo a situação e ele foi agarrado pelos populares e acabou apanhando muito, né rapaz? E foi apresentado aqui na delegacia. Neste momento, a Joyce veio aqui na delegacia para reaver os seus bens e ela conta para a gente como tudo teria acontecido. Confira. Foi, ontem eu levei a minha filha no parque para rodar, né? Estava sem casa, sem fazer nada, a gente levou a neném, saiu de casa por umas 9 horas, levou uma neném para rodar, voltamos para casa. Quando eu vou chegando perto de casa, já encontro a minha vizinha, ó, estão roubando a tua casa. Quando eu cheguei, ele está sentado lá na porta da minha casa, comendo a metade do meu bolo que eu deixei na geladeira, tomando a Coca-Cola, com as minhas coisas já no cantinho, já só para levar. Mas quer dizer que ele já separou o roubo e depois da foi merendada? E lanchar. E lanchar. Ele já tinha separado tudo. Está aqui. Ele separou tudo isso aqui, ó. Ele separou e já estava no cantinho da porta, só que quando ele terminasse de lanchar, ele levava. Já tu conhece ele? Não, não conheço ele. Aí tu chegou, tu estava onde mais o teu esposo? No parque. No parque. Foi no parque, fui levar o neném para rodar. Era umas 10h30, quando a gente chegou em casa. Aí quando chegou 10h30, ele estava lá lanchando? Lanchando, sentado, meu vizinho já tinha visto ele, pegou ele e deixou ele lá. Não, não é daqui não, eu vim pegar só umas coisas que eram minhas, sendo que ele estava na minha casa. Ah, ladrão. Como é que você vê essa situação toda? Ah, isso é uma falta de respeito, porque todo mundo que trabalha, honestamente, não tem segurança, né? Porque o cara entra dentro da minha casa e me deixar no prejuízo, porque além dele olhar isso aqui, ele ainda entrou dentro da minha casa, olhou tudo que estava no meu quarto, ele entrou na minha cozinha, tudo, até a minha Efrae, que estava lá em cima do balcão. Ele abriu para ver se tinha alguma coisa dentro. Então ele entrou por onde? Pelos fundos? Pelos fundos, porque eu não tenho quintal. O meu quintal que passa é o Rio. Mas ele arrombou a porta? A janela, foi a janela. A janela do meu quarto não tem gradeado. Chegou levar o que tanto aí, Joyce? Além disso aqui? Só isso aqui, só isso aqui, só isso aqui. Eu quero que ele fique preso o resto da vida dele, porque ele tem sorte, porque eu não deixei meu marido matar ele, porque meu marido ia se prejudicar. Mas seu marido deu uma taca nele lá? Não, é taca para 10, ele pegou, foi sozinho lá na porta. Capacete, meu marido quebrou o capacete na cabeça dele, o meu vizinho veio, era um monte de gente eu pelo meio para não matar, porque ele ia ser prejudicado. Você acha que ele é conhecido? Você acha que ele é conhecido da área lá? Não, eu nunca tinha visto ele. O pessoal chegaram a falar o nome dele? Não, não falaram o nome dele de jeito nenhum, mas ele apanhou bem. Apanhou, né? Ainda foi pouco, depois eu me arrependi de ter deixado meu marido bater nele até ele desmaiar. Ainda bem que você recuperou aí seus pertences, né? Recuperei ele, recuperei graças a Deus. No momento lá não dá para pensar. Não, não dá para pensar. Isso, aí meu marido, não, era para ter deixado eu matar ele. Não sou, tu vai se prejudicar, tu tem duas filhas para criar. Tem duas filhas, um cara daquele dali ele não tem nada a perder, ele não tem nada a perder. Porque do jeito que ele entrou na minha casa com facilidade, ele pode entrar na casa de qualquer cidadão também. Tem que se cuidar, tem que se cuidar, porque você hoje sai de casa, você não sabe que quando você chegar, você vai achar seus pertences dentro de casa, né? Muito obrigado, hein, Joyce? Obrigado. A Joyce, que teve sua residência invadida, né, rapaz? Está aqui, além dele ter lanchado lá na casa, está aqui, pessoal. Olha, isso aqui é de fritar o quê, minha filha? É de fazer sanduíche. Fazer sanduíche. Será que ele tinha feito sanduíche nessa? Não, não deu tempo. Ele estava lanchando o quê lá, era o Danone? Ele estava, comeu a banda do bolo e tomou a Coca-Cola. A banda do bolo e a Coca-Cola, olha aí, a chapinha, né, e aqui o ferro de passar, né, que é os produtos que ele estava levando. Graças a Deus, aí, os populares acabaram agarrando ele, ele foi conduzido aqui para a delegacia e a Joyce, junto com seu esposo, conseguiram aí recuperar os seus pertences, né, rapaz? Que situação esse arrombamento que teria acontecido nessa noite aqui na cidade de Bacabal. Lenil Lufrazão, direto da notícia.